Tenha um bom dia de aula! Obrigada! Olá, eu sou a Melissa. Desculpa que meu português não é tão bom, mas eu vou me esforçar para vocês me entenderem. Hoje eu vou falar sobre a escola, colégios aqui da Alemanha. Minha mãe vai fazer algumas perguntas para mim e essas eu vou responder para você. Melissa, ouvi dizer que nas escolas aqui da Alemanha eles estão eliminando os papéis. Que história é essa? Isso é verdade. Os professores mais a política estavam pensando em dar para todos os alunos o iPad. Os alunos não precisam mais de papéis para escrever tudo o que está dentro. Por exemplo, os deveres de casa. Quando os alunos têm o iPad não precisa de mais cadernos porque podem escrever tudo aqui dentro. Tem um app chamado de iSurf. Quando você entra na escola você já ganha esse app. E nesse iSurf você ganha e-mails dos professores, de casa ou recadinhos para os pais, tudo por ali. E por isso a gente quase não usa mais papel. A gente não tem mais muito peso na mochila. A gente tem, por exemplo, os idiomas italiano, espanhol, francês, latim, holandês e inglês para todos. Algumas escolas ensinam outros idiomas. E esses idiomas que eu falei agora para vocês a gente pode até escolher. Na sexta classe a gente começa com o nosso segundo idioma. Eu escolhi o espanhol porque é fácil para mim e eu gosto muito desse idioma. E quando uma criança que não fala alemão chega na escola? A escola tem sempre um programa de apoio e o aluno é muito bem recebido. E para esses alunos que não conseguem falar muito bem alemão tem aulas extras de aprender alemão. Por exemplo, agora na Ucrânia tinha muitos alunos que foram recebidos na escola. E vocês sabem porque. E os alunos são orientados para ajudar. Melissa, tem muito bullying na escola? Ou agressão, crianças que batem, que são agressivas, que desrespeitam os professores. Tem muito disso aqui na escola? Eu nunca vi alguma violência na nossa escola. Claro que existe bullying, mas a escola repreende. E isso pode ser muito sério. Até na nossa classe tinha um bullying. Tinha um grupo na nossa escola que fez bullying na internet com um aluno. Porque ele era um menino estranho. Mas mesmo assim a gente tem que respeitar. Algumas vezes também era bem antipático, mas ninguém sabe o que está por detrás disso. E teve até uma reunião na escola. Veio até a polícia. Aí vocês conseguem perceber que eles levam isso bem a sério. As escolas alemães têm os AGs. O que são AGs? AGs são atividades extras que a escola oferece para os alunos que querem fazer alguma coisa depois da escola. Por exemplo, tem basquete, futebol, tem teatro ou até tem técnica de computador. E que os alunos podem fazer grátis. E é muito bom para os alunos aprenderem alguma coisa. Eles podem até fazer música, banda ou instrumentos musicais. Na minha outra escola eu participei de queer flute, flauta transversa. E tem um outro AG que eu fiz ano passado. É o Kid Dati. Nesse AG a gente aprendeu como lidar com os idosos que vivem no lar. E a gente aprendeu até como guiar os cachorros. Esses cachorros são treinados para dar felicidade para os idosos. Eles confortam, brincam, fazem com um paninha. Porque muitos idosos lá não tem família, não tem parente, não tem filhos, são viúvos. Esses cachorros são como um amigo para eles. Eu fiquei muito feliz de ver as felicidades desses idosos que estão triste e que estão agora felizes só por causa desses cães. Como é o relacionamento dos alunos com os professores? É mais amigável, mais respeitoso? Como é isso? A gente tem que ter muito respeito pelos professores. A gente não pode, por exemplo, chamar pelo primeiro nome deles. Tem que sempre ser o sobrenome. Por exemplo, Senhora Chris ou Senhor Heinrich. Melissa, aqui onde nós moramos não há transporte público. Como é que as crianças vão para a escola? Para todos os alunos tem sempre um ônibus escolar. Aqui perto tem sempre uma estação para os alunos mesmo. E dentro da escola também, só para os alunos. E antes, quando eu morava ainda na outra cidade, na minha avó, não tinha ônibus escolar. E por isso o governo pagava o táxi para os alunos. E o táxi também era um táxi escolar para a gente ir para a escola. E uma coisa que eu amo é que a gente não precisa usar o uniforme da escola. Por exemplo, é só porque estou usando agora aqui, eu posso ir assim para a escola. Não existe uniforme. Nenhuma escola aqui tem um uniforme. A gente pode ir como a gente quer. Eu também quero contar para vocês sobre o EFA. O que é um EFA? Parece um nome, mas não. E esse EFA são os 30 minutos de tranquilidade para os alunos. Para eles se prepararem para a aula. Nós, alunos, chegamos às 8h15 da nossa classe. Mas a aula só começa às 8h45 por causa desse EFA. Esse EFA é para a gente ter uma tranquilidade e preparar para a aula. E sobre aquele 1 minuto de silêncio que você me explicou, o que é isso? Esse 1 minuto de silêncio era para a Ucrânia. A gente faz esse 1 minuto de silêncio sempre a sexta-feira. Porque vocês sabem o que está acontecendo lá. E para a gente ter esse sentimento nesse momento. Como ruim que está lá. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se tiver mais perguntas, é só escrever aqui embaixo. Tchau! Gente, eu não estou entendendo. Está muito difícil fazer esse vídeo. Ela está fazendo uns erros de português aqui tão grotescos que nem ela aguenta. Tem que levar português em casa, filha. É assim? Então, mais alguns dias. Melissa! É muito falhaço. É que o português dela ali embola a gente. Ela tem que ficar repetindo a mesma frase em português. Espera. Está muito ruim o português. Vamos embora. Vamos melhorar isso, hein? Vamos lá. Voltando. Mais alguns dias na semana. Tá. Não esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Tchau! 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 Tchau!